MÚSICA 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 E com outro empurrão, disser a mulher então, atrás do pai e da mãe. E com outro empurrão, disser a mulher então, atrás do pai e da mãe. No meio da confusão, eu quero dar a impressão, de criança ao bar. Tirei o casaco fora, mas as filhas cheias de morro começaram a agarrar. Tirei o casaco fora, mas as filhas cheias de morro começaram a agarrar. E a dizerem-me assim, não faças-nos de fim, nem estás-nos ainda da dor. Porque o paizinho vem ver, que se eu lhe raste aos três, é porque tenho-me a dor. Porque o paizinho vem ver, que se eu lhe raste aos três. Obrigada. 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 Obrigada.